Eu sou seu babão e carteirinha e digo mais, e digo mais, não só eu não, muitos da nossa equipe, que a grande maioria tá aqui, também é o seu babão. Caramba, o jogo já começou, mano, tô mal atrasado, todo mundo me esperando. Oxi, o que que aconteceu? Hoje eu vou mostrar pra vocês, a minha evolução é o mostiço. Bora, Eric, vambora, vambora, debaixo das canetas. Isso, pedalou. Que tipo de vida vale a pena ser vivida? A perspectiva mais comum sobre o que é vida se parece muito mais com uma corrida do que com uma experiência. As pessoas estabelecem etapas bem claras do que a vida deve ser e como ela deve ser. Estudar, trabalhar, casar, trabalhar, ter filhos, trabalhar, se aposentar e talvez só então viver. Tá aí, velho. Parado, hein? Imagina isso andando. Lá no fundo, tocando o hino nacional brasileiro e o coração do Ivan do lado direito, Gonzalez. O cara que tem o coração do lado direito, ele que é organizador o máximo aqui desse grande campeonato. Caracas. Uma coisa é fato. Os homens, não todos, não generalizando, mas a maioria dos homens não escutam. Eles não escutam. Você pode estar lá falando sobre a cura do câncer, ele não tá discutendo. Agora, se você falasse... Ô, James, eu quero uma salada de frutos! Ah, não, mano. Eu morro de medo de velocidade. Eu não paro de 80 km por hora. Você já foi até... Qual que é a maior velocidade que você já dirigiu? Ó, dirigir carros aqui é muito difícil eu dirigir, mas eu ando mais de bike. E com bike, eu ando o máximo. Quando eu gosto de brincar, 190 km por quê? Numa bike. Não, só parada de cubo de alumínio nesses trens, né? Não, não. Essas bikes minhas de ferro mesmo, as aro 20, que é a que eu gostava de acelerar. Pesadona. 190, cara. 190? Agora, essa última bike que eu tô com ela, que é uma Calloy, aro 26 polegadas, no Real das Areias, lá pé de casa, eu... Na reta, eu dei uma acelerada que eu passei no sinal a 340 km por hora. Puta que caleta, pedalando? E eu tava na sexta, na sexta, na quinta marcha. Aí, ó. Na quinta marcha, eu fui e joguei pra sexta marcha e acelerei a mais. Em frente o shopping, Monte Carmo Shopping, eu passei a 360 km por hora. Nossa, e você não cansou não? Você tem gasto pra isso tudo, cara? Não, eu canso nada. Que loucura. Top, hein, cara. Top mesmo. Você gosta de assistir séries, filmes e animes, mas não tem por onde assistir? Então eu apresento a vocês a UniTV. A UniTV é um aplicativo de séries, filmes e animes e muito mais. Na UniTV tem filmes e séries lançamentos, também tem alguns filmes antigos, nostálgicos, muito bom. Pra tá baixando ela é bem simples, só descer aqui no primeiro link na descrição. Você escolhe se você quer baixar pra celular ou se você quer baixar pra televisão. Vai aparecer essa mensagem aqui, mas não precisa se preocupar, pode apertar em fazer download mesmo assim. Logo depois você aperta em abrir, aperta em instalar. Prontinho. Só se divertir maratonando a sua série e o seu filme preferido. Sempre que vi essa imagem, eu não via. Tô vendo aqui agora, porque você tá me mostrando. Gosta cabra, padeira. Bé, bé, bé. Na chugueira de sanguã. Bé, bé, bé. Vou acender a chugueira e... Pô, pior que eu gosto de crepúço, mano. Não tem essa, eu gosto de crepúço. Gosta cabra, padeira. Bé, bé, bé. Na chugueira de sanguã. Bé, bé, bé. Vou acender a chugueira e brincar na noite deira. Dona rei, vai. Você tá ruim pra você? Imagina pro meu sogro, que acabou de fazer o abrigo da caixa d'água. Chumbou o telhado. E não botou a caixa d'água lá dentro. Opa, o Borrinha tá correndo, porque chega rápido na casa. Chinela. Mano, pra mim tá travando, tá travando. O que que pega aí? O que que pega, da igreja? Eu sou bom demais. Olha aí, eu tô com... Eu tô com o braço sozinho, não, não, sozinho. É mesmo, né? Sozinho, ó. Tchau, tchau. Tá embora, cara. Ah, basta tá muito motorista mesmo. Vou ficar praticado igual eu sou de moto. Basta pra mim? É, você é um... Você é um... Vai trabalhar. Falei, então deixa eu te contar. Tô trabalhando, eu sou tiktoker. Tomé, passei errado, Marcelinho. Malon. Meu Deus, que transição magnífica, cara. Do Lula, não diria. Uma parceria aqui, ó. Toma café, mas eu sei, ó. Você é um piloto, hein? Olha, cortou no bolo. É, mano, tá conseguindo cortar o bolo, não? Vai, a casa, ó. Não tem as paliza aqui, ó. Não tem nada, viu? Vai. Tchau! Há alguém nesta rua aniversariando hoje. Por isso, estamos chegando com uma mensagem muito especial. O pior que eu tenho trauma disso também, mano. Como podem ver, assim estou normalmente. Este é o Super Saiyajin. E este é o Super Saiyajin. Fala, galera. Comprei uma chuteira na Shopee. Vou mostrar para vocês aqui. Chegou hoje. Da Shopee. Graças a Deus é a numeração certinha. Aí, ó. Podem comprar na Shopee que vem certinha, pessoal. Aí, ó. Meu número. Até que adivinhou que vem certinha. Apertou um pouquinho ainda. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. A câmera está muito pequena agora. Medina! 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 Tá brincando comigo? Não, não tô brincando. Fala sério. Não, não tô brincando. Fala sério. Jogador caro, pai. Como é a batida? Isso! Dominar, dominar. Dominar no peito. Ai! O Nhaim, Nhaim, Nhaim! 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 Nazar! Mandar! Calum oi você é um garoto, você é tão lindo, qual é o seu nome? oi Vino Mousse, oi Vino Mousse ele deve estar morto nessa hora é massa viver isso aqui, não vou mentir não miseria, ele é iludito isso aqui, não quer mais nada no mundo não hoje você sabe onde é casa do bolo? não não, vai, passando Itália ali, você pega na primeira esquerda e já tá na casa do bolo não tem essa, se você chegar ali e não souberam te informar você pega na primeira pessoa e eles sabem daí, tá? Obrigado não entendi esse final o cara pediu informação, ele mesmo respondeu em português eu sou boa, né? é quando eu te contratei como secretária, você falou que era bilingue? e aí, travou? Será ela? acho que travou isso, né? travou, travou, com certeza travou que eu tô aqui calma aí como é que os cara, como é que os cara tem essas criatividades? não 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 amigo estou aqui amigo estou aqui se a fase alô criançada é logo mais a partir das 14 horas duas horas da tarde aqui no social clube aonde queremos muita diversão pra vocês e a gente trouxe o pateta e a o cachezinho 150 pai só tem que fazer uma gracinha na coisa rápido para o comercial e é isso enquanto você fica chorando por menina a minha gata deixou você fica a minha gata deixou eu amo tanto ela você tem que sofrer por não treinar tá entendendo não sofrer por menina sofrer por não treinar e vira um monstro sobra por não treinar tá entendendo não sobra por menina tá entendendo e bota cima maluco é brabo eu tenho ido na na missa tridentina porque é a missa que agrada a deus é a correta liturgia mas às vezes eu vou na missa nova também porque às vezes eu me sinto atraído lá tem umas mocinhas bonitinhas na missa logo você vai na missa porque tem mocinha bonitinha eu desafio qualquer um a apontar aonde eu disse que eu sou santo no vídeo eu nunca disse isso eu sou um pegador terrível não estou certo não estou correto só tô falando que acontece perguntou respondi pessoal eu rompi o meu bíceps a cabeça longa do meu bíceps e aí Ei, peraí, escuta, você tem depressão? Panela de pressão só quando eu vou cozinhar a galinha. Oi. Você é pobre? Oi. Você é pobre? Não. Não. Nossa, eu logo ouvi que você não era pobre. Você tá usando a base da Virgínia, né? Então agora eu sou a propaganda dela. Tá parecendo um batate e batata. Você faz o meu tipo. Ai, credo. 20 conto no burro, eu perdi os 20 conto. O cara que é de graça do ponto, salve tudo assim. Eu tenho vontade de tomar um café ali. Eu saio de casa fácil, mas obrigada. Você não perdeu o dinheiro ainda, velho. Sueli, Glória. Vera, Vera, Regina, Gladys, Maria, Márcia, Fátima, Meire, Van, Fernanda, Aradio. Não perdeu só de nós outros. Mas vamos fazer de nós outros, trabalhando, humildade, tranquilo. E sempre trabalhando cada dia a mais com um objetivo que é... Convidei o Vinícius para mim e sempre trabalhando. Onde é que o filme está? É mole. O filme acabou e ele está lá. Faz uma hora e meia que o Vinícius está no banheiro. Um ano do céu, velho. Mano. Mano, eu sei que aquele cara aparece aqui, meu irmão. Não sei o que eu faço com ele, meu irmão. Pô. É. É. Ó, 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 ó. Pô, depressão, ó. Aí estressou Vou ter que gravar Senão minha mulher não vai acreditar No meio do nada Tem uma caixa que deixaram aqui Olha isso E por incrível que pareça Que eu olhei aqui Do modelo do meu carro Esse porta-mala aberto Sobrevivência no Rio Aqui ó Mostra, mostra Pacotinho que é lá Não quer perder o celular Mete a mão num pacote de torcida Bonitinho aqui ó E se passar o rapa Ninguém vai meter a mão no biscoito Quem vai meter a mão no biscoito Mano acabei de achar um grilo Eu tô muito louco galera Isso aqui é um grilo mano Que isso Meu amigão do céu Eu não tô beudo Galera do céu Eu não tô beudo não Esse aqui tá andando A luzinha tá andando Vai chegar a luz do poste Que da hora velho Ó liga a luz aí Alguém por favor Vamos ver o que que é Olha o que que é Que que é isso mano Isso aqui voa Que que é isso Mano que da hora Esse bagulho é raro velho Raridade Olha isso mano O vagalume Mãe tá morto não dá Que morto é Você virou o bicho Não Aí se ele morder Vai morder Vai dar show Mãe tá morto não dá Faltava só um vídeo Mano que que eu não entendi Esse meme ainda do Que que é isso meus amigos Hamburgão caseiro É a melhor coisa que existe Mil vezes melhor que o original A carne desmanchava E o cheddar era cremosíssimo demais E a ceboa Pra fechar com aquele topo final Ficou uma combinação Perfeitíssima Mas com um quilo e meio De carne É claro que eu ia sofrer Um pouquinho pra comer tudo Mas uma coisa é certa Não ia sobrar nada E depois de algum minuto Você já vê o resultado O inimigo mais poderoso Que você poderá encontrar Será sempre você mesmo Esse é o preço De ter a consciência Da existência de si mesmo O que disser Cachorro jupetão Caraca E agora a parte do vídeo Que eu já fiz o suco Já estou tomando Bom pra gripe Bom pra dose Bom pra criança Pra gente grande Aqui a parte do vídeo Que agora eu acabei de fazer Agora eu já fiz o suco E agora eu já estou tomando Viu galera Aí ó Bom pra gripe Bom pra dose Alcelora Aí ó Não entendo nada dos memes Véi Tô ficando velho mano Olha o artista que vem lá Como ele faz pra ganhar a vida De maneira limpa Higiênica Ele vai da arte Ô James Eu quero uma salada de fruta Olha que habilidade Olha que habilidade Eu quero uma salada de fruta James Um capricho De 5 De 7 De 10 Me dá uma de 5 Aqui Tá na mão Tá aqui Isso James Muito obrigado Obrigado Deus abençoe Esse é o James Hã Da salada de fruta O artista de circo Hã Penibulando pra poder ganhar a vida honestamente Que exemplo Deus abençoe James Tá bem irmão Deus abençoe Cara já parou pra pensar Que o James Da salada de fruta Nem sequer falou nada Ele só tava ali mano Não é o James Que fala Eu sou o James Tamo aqui com ela Camila de Lucas Calma aí ô Craig Scott Tamo aqui com ela Camila de Lucas Ó É tua mulher negão? É tua mulher negão? É tua mulher negão? Tamo aqui com ela Camila de Lucas 40 mil Ó Toda C**** Negão Mano Que jogo é esse cara? De novo De novo esse bicho E de novo me assustei mano Tira esse papelão das tetas Você é linda menina Mora numa floresta Por que não mostra logo tudo? É Mano Começou Começou O cheat post que ninguém tá entendendo nada Gosta solteira casada como é que tem o coração o miranha o miranha tá apaixonado fica de cabeça para baixo para rolar esse serinho do nada para ela até de 4 o cara deu o jeito dele mané pera aí meu irmão vai lá não é rosa o jogo 3 não é rosa 3 e 1 2 3 e uma salva de palmas para esse idiota a alegria eu sou melhor eu sou melhor nossa mano já ficou mal só de pensar voltou voltou tô voltando montanha russa não vou nem mano como querido que que eu falei pelo amor de deus o que que eu fiz o que que eu fiz pensando não cara não cara tu falando na montanha russa cara na montanha russa tá doida a doida sair daí em frente seu covarde eu agora eu agora comer graça mas tem que dizer meu avô ah aqui eu prometo não falo é né degão ele sempre dizia meu filho nunca se hoje nunca se aperreio por nada eu quero do homem nem a mão dele mas não dá os memes hoje em dia só essas músicas aqui vei baby in love baby don't love me ah tu ta brincando cara tu não fez isso não ah na irsta a in car써 a Motion uma actionable e lube o é uma sí o Internet Seu chão, não olha. O que é isso? 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 Você tá suave. O que é isso? O que é isso? Cara, você percebe que a gente engiu fundo do poço Quando tem nego pedindo reforma da Previdência Reforma da Previdência Que mané reforma da Previdência É acabar com a Previdência Que mané reforma Você sabe o que é Previdência? Você é um cachorro, você é meio burro Previdência é o seguinte, você trabalha Aí o Estado vai lá, cata parte do seu dinheiro E falou que eu vou guardar pra você Pra quando você ficar velho Me diz É só isso Tá Tá Não gosto de gente, cara Não curto essas coisas aí não, mano Eu tenho raiva dessas, tá ligado? Eu gosto de ficar na minha Quando eu cumprimento alguém É porque eu sou um cara simpático Eu sou educado Não curto ahah aani tá 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 Vamos todos cantar de coração A cruz de mal é o meu E o automaticamente maior x9 que a terra já viu Quanto teste tem? Ah Skin? Não Tem 13 Cara os memes estão mudando muito rápido Semer eletromissa Se você não levantar até amanhã eles vão te matar Viva Ae Ae O alazão levantou Vamos matar o porco pra comemorar Ae 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 o que isso já tava tem uma mesada e aí quando eu quero gastar aí dentro aí não sei comer né ainda embora da casa de quem trabalha de usar ajuda é o rúrter é o rúrter Gente, boa tarde, tô aqui falando sério pra vocês fora de personagem Eu fui processado O fim do mundo está mais próximo do que nunca e eu posso... Minha misericórdia, Senhor meu Deus, papai do céu Que seja na vontade do Senhor, mas... Só não pego a Tatá porque ela tá de Chico A Tatá não ia participar Sim, eu tô de Chico e eu faço uma rica Tu pega moranguinho, tua banana é na rica Sim, eu tô de Chico, eu tô com certeza Senhor, a tua blusa quer que toalha de merda Agora eu vou chamar a... chamar a Tatá... Olha só que coisa linda, tentou o meu irmão, depois falou na novela da minha dicção Vai, Naldo, tô a última Acabou com a... arrebenta Curti essa... na novela das sete, mas chega aí, Tatá, vem pagar um... Olha, eu vou dizer, tem traços vermelhos falando de mim, mas tem cabelo de penteio Agora eu vou dizer, eu pago pra você, eu pago... Mas não compro teu CD Só não pego a... Sabe Branca de Neve? Sim Espelho Espelho Meu, nunca falou Espelho Espelho Meu Como não? Não, é mágico Espelho Meu Existe alguém mais bela do que esse? Nunca falou Espelho Espelho Meu No desenho da Disney, que é o original Nunca foi falado Espelho Espelho Meu Tá amarrado, velho Que fome, nossa, que fome, faz uma comida aí, ó, velho, a miséria, essa que eu faço aqui em casa Nossa, que fome, dá um dinheiro aí, ó, velho, a miséria do... É por isso que minha mãe que bagou Ai, que fome Minha mãe me deixa passando fome em casa, vai ter que terminar Eu vou desmalhar Ai, minha mãe, essa... Nossa, que fome Cara, tá parecendo muita coisa de menino pequeno pra mim, hein, velho Adoro o programa, gostaria de mandar um abraço para meus amigos Zinho, lindo e branco Abraços E o teu apelido é como, Maicon? Revela aí Abraço pro Kiko, pro Zinho, pro Lindo, pro Branco E pro Branco Beijos, tá? Obrigada Isso aí que a gente quer Hoje eu vou beijar alguém que tá se delineado O gatinho do meu lado Como é, meu amigo? Eita! Se você está tentando falhar em vencer Você venceu em falhar? Se você está perto de um bebê e ele sorriu para você Significa que você é uma pessoa muito atraente Quando você se concentra para pensar em algo profundamente Seus olhos não vão piscar Verifique... Mentira Que se o seu telefone é original Para verificar se o seu celular é original Apenas comente por origem Se nenhuma seta vermelha aparecer Significa que seu celular é original Você não pode aumentar nem diminuir o volume da voz na sua cabeça Um produto Como assim? Um produto de make Base Ó, eu falo uma coisa Tá? E você... Oi, já vou Ixi, peraí Calma aí, menino Já vou Peraí, gente Vou receber o iFood aqui Ai, meu Deus Oi Entra, peraí Vou pegar o dinheiro para você Entra Calma, menino Calma, gente Nem se conhece Meu Deus Eita Você provoca as pessoas Você faz as pessoas mostrar o pior lado delas Por exemplo, Mari Maria Uma blogueira Blogueirinha Por quê? Porque eu sou fã O que você segue de tendência que eu dito? Nada Só é fã pra quê, então? Do seu programa, do seu humor ácido Ácido? Você acha ácido? Eu acho Por que ácido? Você não examei esquema de aposta Tá aí, pô Mostrar o pior lado delas Por exemplo, Mari Maria aqui Uma santa Jogava em você Então Eu acho que Você instiga as pessoas, sabe? Entre eu e Mari Maria Você tá do lado de quem? Da Mari Maria Ah, você então dava razão pra ela Dou Não só dava como dou É muito bom saber disso É bom saber que a gente convida aqui Não, o que é isso? Liberdade de expressão, Blu Blu Nenhuma piada Nenhuma Não vem na minha cabeça Um bordão Deve ser muito ruim não gostar de mim Não poder me chamar de feio Um bordão bom Eu sabia que você ia me conhecer Um bordão bom Oi, meninas, tudo bom Uma emissora Globo Lembra como fosse alagia Ué Ué Você pediu pra eu ser sincera aqui E falar o que veio na minha cabeça Uma outra emissora Como é que é o nome daqui, né? SBT, né? Não, essa daqui Você passou no SBT Não, essa Essa Tá errada a lugar pra baixo Tá, querida? Você vai pro oeste mais o Pio Mano Deve pegar pra aí, velho Acabei de tomar uma batida da PRF aqui A polícia rodoviária Tanto que a gente chama Você sabe o que aconteceu agora Olha, torno Você sabe que eu sou tão relaxado Que até descasso eu ando Eu gosto de dirigir descasso, né? Meu Eu sou relaxado, né? E aí o polícia me parou E esse carro não tá no meu nome ainda Eu acho Por que que eu acho? Porque não é Eu cuido disso É meu irmão que me ajuda Cara, o Paulinho ele é da onde? Sotaque dele, velho Então eu tô desinformado Eu não sou sotaque dele Não, não Aí o polícia me parou Eu falei Se o carro tá no teu nome? Eu falei Eu acho que sim Eu acho Daí ele perguntou Onde tava emplacado o carro Ele é do mesmo lugar do Ovotes? E aí o que me vendeu o João Ele é de Londrina Só que a turma costuma também A turma Entendeu? Eu também tenho um carro Que é emplacado em Londrina Então Sei lá Me deu um branco Eu falei, ó Eu acho que tá emplacado em Londrina Como sobreviver É um ataque de um gorila É extremamente raro Que você cruze o caminho Desses caras E eles te ataquem Preferem muito mais A vida mansa E só atacam Quando realmente Se sentem ameaçados Mas se você se encontrar Na mesma situação Que esses azarados Do... Aqui tem coisas Que você pode evitar Tente ficar agachado Pra parecer ser menor Que o gorila Se ficar em pé Ele pode achar Que você tá querendo Crescer pra cima Deira E tu se... Outra coisa É você não mostrar Os dentes pro... Cap... Achava que o gorila Era pequenininho, pô O bicho é gigante, velho Cara, não sorri Difícil você tá rindo E musculoso ainda Cheio de pelo Mas vai aqui Evita contato visual Pra não ferir o ego Do bichão Gorilas são animais De masculinidade Extremamente frágios Assumir uma posição submissa Pode fazer ele desistir de você Como esse povo aqui fez Se encolher Eles tem 1,70 Não, então eu sou maior que eles Dependendo Dá pra fingir Que foi? Solta Solta Bate Bate Senão não vou soltar Bate Senão não vou soltar Bate Senão não vou soltar Não vou Ó Ó Fui 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 Beleza Dá, mano Pior que minha chave de braço Ela é muito forte, velho Eu e abaixou Fiz o gorila embora E se nada Isso aqui der certo Você finge de morto Talvez ele queira te arrastar um pouco Mas vai desistir de você O objetivo dele é só eliminar a ameaça Se ele perceber que você já foi Ele também não vai querer se interessar Mas e você? Pelo amor do que Não inventa de ficar batendo Eita Não dá pra brigar não Dá não Não inventa de correr Porque ele vai correr Muito mais rápido do que você E vai correr por mais tempo Ainda que você Olha o shape do cara E eu nem preciso falar pra você Não inventar de escalar Mas que ele Que você também vai Segue as dicas que eu falei Que você vai conseguir sobreviver numa boa Mas enfim Deixa o like e me segue aí nessa Acabou comigo né Você consegue puxar por favor O treino de perna do Batista Você não quer Treino tem com ele Entendeu? Assim você mostra Que vocês treinam junto Amanhã não quero O Batista ele tá marrumba? Pode ser? Aí Batista Treinar perna amanhã Passar o treino então Pode ser? Não, você não vai treinar? Não Vou só te passar o treino Como assim? Vou te dar uma aula Personal 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 Treino de perna Combinado? 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 De manhã Vai ser? Que? Umas 11 horas Ah não 11 horas? Meio dia Eu alinhei pra você Tu não vai arregar Você desenrolou Você entendeu? Tá do seu lado E assim Quando ela for fazer agachamento Você fala que vai ajudar ela Com o agachamento Sabe como é que ajuda Com o agachamento? Por trás aqui Papai Você viu o curso do Manual do Homem Não é possível Você ajuda ela Mas de longe Nada de encostar Respeito Amanhã Vou tomar bairro hoje Amanhã também Prefume Não Não Amém. Tem demais. Estava mostrando a rotina de adestramento da minha cachorra para uma amiga, até que... Só que o adestrador dela falou que a gente tem que pegar um pouco toda vez e reforçar nela as coisinhas. Aí eu tenho que pegar ela e ficar assim ó, vem aqui ó. Aqui ó. Vem aqui. Seis, senta. Cumprimenta, vai. É da hora. Estou tentando ensinar aqui também. Dá a patinha. Na verdade, tem que ser com a bolsa em ração. Dá a patinha. Agora outra. Dá um toque aí. Isso. Vai para sua casinha, vai. Bonitinha. Bonitinha aí dentro. Agora vem aqui fora, vem. Vem para cá para você quer seu papá. Senta aqui ó. Bolas. Senta aí. Senta. Isso. Bonitinho. Aí ela. Nossa. Joguei. Nossa mano. Desculpa. Agora deu mesmo viu. O que é isso? Você é louca. Que por isso que... Nossa mano. O movimento. Se você estiver sendo perseguido por um tubarão. Não vou. Não entro na água. Não entre em pânico. Não comece a se agitar no sentido contrário. Pois ele entenderá que você é uma presa. O ideal é manter contato visual com o tubarão. E se precisar, coloque sua mão em cima da cabeça dele. Mano eu fico com medo velho. Que esses vídeos de tiktok eles ensinam muito pra gente né velho. Sobre a vida. Eu fico com medo. De um dia eu ta nadando e vi um tubarão. E eu aqui ó. Calma rapaziada. Não finge que é preso. Não finge que é preso. Mostra pra ele quem manda. Enquanto eu nada ó. Mostra pra ele quem manda. Ei ei. Para de bater. Só com a mãozinha em cima do tubarão. Calma que eu vi no tiktok. Mano não vou botar a mão no cocoruto do tubarão né meu amigo. Com o movimento dele. Se você compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso pode salvar a vida deles. Se você ficar cara a cara com um leão. Você precisará olhar diretamente no olho dele. E ir saindo lentamente. Se a gente preferência de um carro blindado. Arcondicionado no desueto. E esperar ele passar a vida dele. Se você comentar. Chó. Você desbloqueará um imão de incrível. Se um dia sua casa estiver sendo invadida. E não tiver como você se trancar. Vá para a cozinha. Pois você poderá usar as partes guardadas. Se você sentir cheio de canela. E sorrido. Não vê. Pois costumam colocar janela. Para disfarçar o cheiro de veneno. Liberates. Se um dia você estiver na praia. Enquanto mais. Recuar demais. Corra e busque abrigo em um trédio alto. Me resiste. Pois isso acontece. Quando vai. Eu vou mesmo te sumar. E me dá. As mina gosta de moleque. Que tem cara de mal. E usa o bonezinho de lado. Essa é a fita. Cordão de ouro para dentro da camisa. Bonezinho de lado. E cara de mal. Assim ó. Ah mano. Os caras. roubou. Ai mano. Isso é brasileiro. É difícil. O cara roubou. A prateleira inteira. De um mercado. Mano. Ai meu Deus do céu. Como que reage. O problema. É que eu sei que não tem graça. Mas é horrível. Cesse. Meymar sofria bullying na Espanha. Tinha apelido? Tinha. Tinha. Eu ia chamar de Conguito. É. Isso é meio bom. Conguito era um chocolate. Que tem na Espanha. Que não é porque eu cortei o cabelo e fiquei careca. Então foi muito parecido com isso. Que isso mano. Os caras zoam o Neymar velho. Nível de intimidade máximo. Lala. Receba. O cara da luvão de pedreiro. É o melhor de todos. Obrigado meu Deus. O pai e o filho e o espirito Santo. Amém. Receive The Mason Glove guys The best of them all Thank you God The Father that shunned the whole spirit Amen Recebere El arragaço El guante de moratório El melhor de tutti Grazie a Dio El Padre El Filho E o Espírito Santo No amo Recebere al chico Del guante de albanil Se é el mejor de todos Grazie a Dios mio El Padre El Hijo E o Espírito Santo Amen Receba o cara da luva de pedreiro Ao redor do mundo Tamo junto Anything to myself Intancável o postio Intancável o postio Acelera, acelera, acelera Mentira Nossa That was a nice one Okay I'm out here Uh-oh Richard Oh, okay Your hair off of your face Gentlemen It is all about showing Your forehead Thank you Here you are Here you are Thank you Thank you Thank you Thank you I'm out here I'm out here I'm out here I'm out here My mother Dependent of whatever She's out here I'm out here Man, this language Que realmente existe ou é meme, velho? A galera tá aqui no lobby, ele vai entrar Ah, pode ir pra ele Eu vou dar uma saída rapidão que eu tenho que ir na psicóloga O cara é maluco Calou, mano Tô zoando, tô zoando Pra rir, pra rir, vai lá se tratar, meu Eu vou Eu vou dar uma caminhada Meme, ah Sacia, maluquinho Não, 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 não Vai acertar o cano Que cano? Aqueles caras que fingem que vai dar um gritão Mas dá um gritinho, nada a ver, tipo assim, ó Não vá sujar o tapete aí, pô Viu, gordão? Só que eu Eu engano minha mulher Porque Ela me trai e ela acha que eu não sei E eu sei Daí ela é toda, eu engano ela Só que tem o seguinte Eu acabou que já saiu duas vezes comigo Que um dia eu cheguei lá em casa Bem no forte do inverno Eram as três horas da manhã A bicicleta dele tava lá na frente de casa Eu escondi a bicicleta dentro do Mandiocá No loto e baldio que tem na frente E fiquei só andando Daí levantou às sete e pouco da manhã Foi achar a bicicleta Não tava lá Ficou até as dez horas da manhã procurando a bicicleta E eu dando risada escondido Daí que achou a bicicleta Foi embora Passei um pouco de frio Mas dei risada E a outra vez eu cheguei lá Ele tava lá Deixou o sapato pra fora Eu caguei dentro do sapato dele Então ele só tá levando a chora Isso aqui é meme, galera Ele tá f***ando comigo? Eu tô aqui com o Massagrão E ele é um grande dança É um grande dança É um prazer É um prazer todo meu Estar aqui com você, entendeu? É meu sonho É nóis, tamo junto É nóis É nóis É bom pra jogar um f*** De ponta cabeça As quatro emoções do homem Primeira Segunda Continua a gritar desse jeito Sabe o que eu te faço? O que? Te agarro pela cabeça Assim na cabeça E dou um golpe assim Com toda a minha cabeça E te jojo Terce E aí E aí E aí E aí